Olha o Christian, dando biscoitinho de polvilho para o cisne e para os peixinhos. Quer ver que barato os peixinhos? Joga para o cisne. É cisne esse porra aí? Ui! Aqui o romântico, ele baba na boca e joga para o cisne, para os peixinhos. Os pequenininhos aqui comem. Aqui, olha. Joga mais. Achei a cara, essa merda. Vocês são espertas, não sobem no caso, né? Não sobem! Está assustou! Então, mas ele não sobou aqui, né? Olha, o cachorro está a princípio. É, então. Isso aqui é muito raso para eles, eu acho. O cachorro está com medo dos peixes. Oi, Chiba! Olha lá, olha lá! Olha! Olha esses peixes! Olha! 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 Olha lá! Você viu que barato? Olha!